As crenças, valores e visão de mundo dos seus filhos É constituída pelas suas palavras Mesmo que você não dirija a eles Aquilo que você diz rotineiramente pros outros Pra sua mulher, pro seu marido Enfim, o seu discurso usual É assimilado pelos seus filhos através da modelagem Do processo de modelagem Que é um processo de aprendizagem acelerada Queridão, queridona Já deixou o seu like e assinou o canal? Não! Toma vergonha, queridão e queridona Assina as notificações pro YouTube te avisar dos novos conteúdos Então atenção, suas crenças sobre família Vão passar pros seus filhos A autoestima deles O significado que eles dão ao amor Senso de pertencimento Senso de merecimento Que eles tiram do discurso que você tem Que você usualmente diz pra eles O conceito que eles tem da vida, da carreira, do trabalho O conceito que eles tem de dinheiro Se eles lidam bem ou mal com dinheiro Eles aprendem de quem? De você que é pai que é mãe Das coisas que eles ouvem vocês dizerem Você que fica reclamando o tempo todo Que tá na merda Que não tem dinheiro Tá fudido Que não sei o que Aí é muito provável A menos que aconteça um fenômeno, né bicho? Mas é muito provável Que os seus filhos Repitam esse modelo De que tá fudido De que tá na merda Que a vida é uma merda Que a vida não tem Porque estão fudidos lá pra aí Pessoas competentes Pessoas com toda a qualificação Pra ganhar dinheiro Enfim, pra ter uma vida confortável e digna E não conseguem Por causa de um modelo mental Porra, Tama Mas que mágica Não é mágica, caceta Acabei de falar O modelo mental Controla o foco da pessoa Controla a atenção da pessoa Não é uma questão de mágica É uma questão de estrutura cerebral Então essas crenças vão guiando A maneira do jeito de funcionar A maneira do jeito de funcionar